Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus tome conta de cada um de vocês, que Deus abençoe todas as mulheres do mundo e dê pra elas a proteção, protege elas onde elas estiverem, né? Orar por todo mundo, né? As mulheres, tudo que seja feliz, que acabe esse tempo de ruidade, né? De preocupação e tudo vai melhorar, né? Gente, o Zezé foi fazer um show no Nordeste, todo mundo aí sabe que eu já falei, né? Que ele ia fazer uma temporada no Nordeste, então ele foi. Só que aí o último show do Nordeste, e ele fez, o último, a amante não foi. Não foi por quê? Porque empolgou, né? E depois fala que não bebe. Encheu a cara na cachaça. Tinha champanhe, bebeu champanhe, vinho, dose de uísque e foi bebendo, bebendo, né? Ela sempre toma um porre, ela sempre toma um porre, né? Pra aguentar ficar do lado do véio, baba gelada, né? Pra aguentar ficar do lado dele pra poder pegar mais dinheiro, né? Aí o que aconteceu? Bebeu tanto que o Zezé teve que ir pro show sozinho. Ela não foi pra ajudar ele, né? Não foi pra lá. Ela bebeu tanto que ficou dormindo no hotel e ele foi sozinho fazer o último show do Nordeste. Foi ontem de ontem, tá? Então, agora eles estão em São Paulo, já estão em São Paulo. Tá lá no triplex abandonado, assombrado. Aquele triplex feio lá, cor de ouro com preto. Parecendo salão de cemitério, né? Aí, o que que acontece? Agora, toda vez que eles brigam assim, né? Porque o Zezé acha um absurdo, né? Que mulher não precisa beber pra passar do ponto, né? Porque já fica muito feio. Ele já tá cansado, gente, dessas porres dela, desses interesses dela. Ele já tá cansado, sabe? Porque ela acha que pode ter tudo, ela joga na cara dele. Fala que ela é mais nova, que ela podia estar com outro mais novo também. Que tá perdendo o tempo do lado dele. Que ele tem que fazer mais as coisas pra ela. E ela tá muito cansada, sabe? Ela lamentou muito que tá muito cansada. Que, de vez em quando, toma um pó pra poder relaxar. Tá muito cansada. Essa mulher vive cansada. Não sei por que que ela não come, né? Não sei por que que não come. Tá cansada? Por que não come? Não tem vitamina no corpo, não tem nada. Não come, não pode comer, né? Come só besteira, né? Aí, depois que come um pão, alguma coisa, já passa mal. Eu, hein? Aí, o que que acontece? Ela acabou ficando dormindo no hotel por causa do pó que ela tomou. Hoje, o Zezé tem um show em São Paulo. Um evento ali de festa de quadrilha. O Zezé vai fazer esse show. Com certeza ela vai. Com certeza a Vanessa também vai. A Camila e o povo lá. Porque já tá na casa deles, né? Tá todo mundo junto. Com certeza vai a família inteira, né? Pra esse evento, esse show de quadrilha lá, né? Mas a amante tá passando o ponto, viu, gente? Quando eu falo pra vocês que ela tá passando o ponto, é porque realmente tá, viu? Porque o Zezé pagou muito caro por ter largado da Zilu, né? Mas ele pagou mais caro ainda pela pessoa que ele arrumou, né? Porque é muito difícil você arrumar uma pessoa que queira você sem pensar no seu dinheiro, né? Hoje em dia não tá fácil, né? E aí o que que acontece? Ela já tava dando bandeira, né? Pra arrumar um homem rico. Não importar se ele tinha filho ou esposa. Não importar se ela pegasse, né? Só que agora ela tá tendo resultado. De tudo isso que ela tá fazendo, né? O resultado dela chegou. Por quê? E agora ela não tá conseguindo ser mãe, viu, gente? Ela já tentou todos os métodos. E eu tô aguardando aí pra ver se a Vanessa vai emprestar a barriga pra ela, né? Porque aquela ali, aquela ali, aquela ali se dá toda pra Graciele, amante. Vanessa? Vanessa é Deus no céu e amante na terra. Tá assim. Abraça, beija. Ui, tá um chamego que nossa senhora. Tá pior que chiclete, viu? Ali tá um chamegão que eu vou falar pra vocês, viu? A Vanessa chegou a mudar. Não é mais aquela menina bonita, né? Corpo bonito, né? Ela não come também mais, né? Só come foes, bebe chá. Então como é que vai fazer, né? Agora, ele tá tentando aí um novo método de engravidar aí. Mas não vai conseguir não. Tá amarrado esse filho. Não pode vir o bichinho no mundo aí pra servir pra pegar dinheiro de fazenda, não. Pode deixar, não. Tá amarrado e repreendido esse filho. Não pode vir, não. Ela não merece ser mãe porque ela tirou uma mãe de família de dentro de casa. Ela tirou uma mãe de família de dentro de casa. Ela tirou uma esposa e uma mãe de dentro de casa pra ficar com o homem. Então agora ela quer construir família dela em cima do que ela fez, a desgraceira que ela fez. Então ela não vai conseguir. E a tendência dela é pagar tudo que ela tem feito com a Zilô. Não vai ter filho. Mas a Vanessa, se for fazer isso também, não vai dar certo. Não vai dar certo porque é muita burocracia. É muita gente contra. É muita coisa, né? Então ela não vai poder ser mãe. Junto com o Zezé, não. A não ser que ela arrume um cara por aí, né? Engravida e fala que é dele, né? Mas tem que fazer DNA, né, gente? Obrigada. Gente. bona. medicate. begrate. Weight. VI.